Mas você não pode trabalhar com quantidades indiscriminadas, naquela linha que eu comentei. Aqui é um trabalho que a gente fez junto com o pessoal lá da Exalc, professor Melfi, professora Célia. E o que aconteceu? Então, isso aqui foi a utilização de efluente de esgoto tratado, esse já não é da fossa, esse daqui é efluente tratado como irrigação, em água de irrigação. E o que significa esses experimentos? SI é sem irrigação, 100 é 100% de capacidade de campo, ou seja, capacidade de campo é o volume máximo que o solo absorve sem encharcar. Isso é o que a gente chama de capacidade de campo. Então, 100% da capacidade de campo, ou seja, utilizando irrigação para suprir toda a água, e aí em excesso, 125, 150 e 200. Ou seja, a gente forçou mesmo, foi forçado. Para justamente ver se impactava de alguma forma. E efetivamente diminui a quantidade de carbono, se a gente comparar 100, comparando com 200%. Mas mesmo utilizando 100% da capacidade de campo, isso depois de dois anos, a gente vê que diminui a quantidade de matéria orgânica do solo. Por quê? Você lembra que eu comentei com vocês, geralmente as águas são ricas em nitrogênio. Então você está jogando muito nitrogênio, você tem uma mudança de atividade microbiana que acaba consumindo parte do carbono existente, parte do carbono nativo daquele solo. Aqui é um outro trabalho que a gente fez também, já com biodigestores maiores, já pensando em resíduos de suínocultura e também tratamento conjunto de esterco humano. A gente pegou também, fez toda a caracterização, mas acho que aqui não vou entrar muito nos detalhes, eu queria mostrar mais aqui esse resultado, que é o seguinte, você lembra que eu comentei com vocês que não adianta ficar colocando efluente de maneira indiscriminada. Porque o que acontece? Esse experimento que a gente fez lá em Cabralha Paulista, ele era o seguinte, a gente pegou, é uma plantação de laranja, que a gente pegou, colocou, eram mudas de laranja dentro de uma propriedade agrícola, e foram feitos, separados áreas, onde uma parte não recebeu nada de efluente da fossa sépica biodigestora, uma outra parte recebeu 30 litros por planta, uma vez por mês, durante três meses, outra parte recebeu 60 litros por planta, durante três meses, e a outra parte recebeu 120 litros do efluente, desculpa, lá do biodigestora na aeróbio, uma vez por mês, durante três meses. No quarto mês, a gente fez uma coleta de amostra do solo, e aí analisou. O que acontece? Do ponto de vista do pH, olha que interessante, aquilo que eu tinha comentado com vocês agora de pouco, o pH dá aquela ligeira corrigida, então estava em 4 e vai para 6. A matéria orgânica deu uma ligeira diminuída, mas vamos pensar aqui, o fósforo, o fósforo aumenta até 60 litros por planta, depois o valor que a gente mediu no solo com 120 diminuiu. Se a gente for pensar em potássio é uma diminuidinha, cálcio aumentou, aumentou, diminuiu. Magnésio aumentou, continuou. Ou seja, o que aconteceu? 120 litros por planta, você está tendo um excesso de aplicação. O que estava acontecendo? Escoamento para o perfil mais profundo, a gente analisou somente aqui de 0 até 20 centímetros do solo, ou seja, talvez saindo mais para camadas mais profundas, ou talvez até escoamento superficial, perda do nutriente. Então, não adianta ficar simplesmente colocando a mais, tem que colocar de maneira correta. Então, do ponto de vista desses efluentes, somente no solo, não usar aspersão, adubação foliar, a gente sempre pede isso, existem normas para falar sobre isso, não pode entrar em contato direto com o alimento, usar de forma dosada, nitrogênio total, e no caso de pastagem, preservar, esperar um período de carência de pelo menos 20 dias para se utilizar. Existe um problema formal do ponto de vista do uso de efluentes de esgoto como fertilizante. Não existe norma no Brasil que fale sobre isso. Não existe lei que trate. Então, aí alguém pode chegar para mim e falar, Wilson, se não tem lei, você fica recomendando? Você é louco? Não, eu não sou louco, sou meio doido, mas louco mesmo eu não sou. O que acontece? Então, se não existe norma, o que a gente se baseia para recomendar? E existe um outro tiro no pé, que existe até uma resolução, uma instrução normativa do MAPA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que até proíbe o uso de esgoto, mesmo que tratado em produção em agricultura orgânica. O que é, de uma certa forma, um contrassenso, porque a agricultura orgânica, ela prega que seja feita o saneamento básico, porque a agricultura, não só a agricultura orgânica, mas todos os sistemas de base agroecológica, ele sempre vem também a pessoa dentro daquele contexto. Então, também deve existir algum tipo de tratamento de esgoto para melhorar a qualidade de vida de quem está inserido. E, ao mesmo tempo, prega que, sempre que possível, a propriedade deve gerar os próprios fertilizantes, ou seja, dá mais independência. Mas, por outro lado, aí vem uma norma como essa daqui que até proíbe que a gente utilize um fertilizante interessante, como o da fossa. Mas, olhando assim, do ponto de vista legal, existem algumas coisas que a gente acaba se baseando. Na resolução Conama 357, ele fala de uso de água para irrigação. E, do ponto de vista de coliformes termotolerantes, que o pessoal chamava, antigamente, de coliformes fecais, para uso irrestrito, você pode ter, no máximo, 200 unidades para cada 100 ml. Daí, você pode usar para qualquer coisa, inclusive beber água. Classe 2, coliformes total menor do que 1.000 unidades, ou 10³ por 100 ml. Pode ser utilizada hortaliças, frutíferas, parques, jardins. E água do tipo classe 3, coliformes total menor do que 4.000, por 100 ml, culturas arbóreas, cerealíficas e forrageiras. A gente está, exatamente, do ponto de vista de coliformes, nesta região aqui. Portanto, você lembra que eu falei, não vai utilizar a hortaliça, não vai utilizar diretamente em fruta, a gente utiliza sempre no solo. A gente até utiliza em frutíferas, mas no solo. E aqui, então, nem pensar. Existe esse dado aqui, existe um programa que foi gerado, que foi o Prozab, que foi financiado pela FINEP, na década passada, e que se tratava, justamente, dessas questões de saneamento básico. E um dos livros que foi gerado desse sistema, esse daqui, vocês, inclusive, conseguem encontrar gratuitamente na internet. Reuso de Água de Esgoto Sanitário, inclusive desenvolvimento de tecnologias e tratamento para esse fim, 2006. E aqui ele faz, ele pega dados da FAO, do ponto de vista de utilização de efluente de esgoto. Então, ele trabalha com irrigação, duas possibilidades, irrigação irrestrita ou irrigação restrita. Irrigação restrita, com um número de coliformes termotolerantes menor do que 10 à quarta. E o que é irrigação restrita? Irrigação superficial ou por aspersão de qualquer cultura não ingerida crua, inclui culturas alimentícias e não alimentícias, forrageiras, pastagens, árvores, e também hidroponia. Nós somos mais restritivos do que eles. A gente não recomenda hidroponia, e a gente não recomenda aspersão por questão de aerossóis, que pode levar a algum tipo de micro-organismo pela atmosfera. E existe também uma outra norma, que, por exemplo, que a gente acredita que em algum momento, quando a gente fala de efluente de esgoto, deva chegar, que é quando se fala da vinhaça, o uso da vinhaça na agricultura. Existe uma norma na CETESB, que por onde toda empresa que vai utilizar a vinhaça, ela tem que fazer uma conta. Isso aqui é uma equação empírica que foi criada, onde você leva em consideração a capacidade de troca de cátions do solo, a concentração de potássio no solo, porque a vinhaça é considerada uma fonte de potássio. Aqui, 185, esses dois, aqui são dois fatores de correção, e a concentração de potássio na vinhaça. Então, se faz essa conta, e pela dose acumulada também nos últimos anos, você sabe quanto vai poder ser aplicado. A gente acredita que a melhor forma de dosagem, do ponto de vista de efluente de esgoto, vai cair para alguma norma similar a essa. Mas, como eu falei, até hoje ainda não existe nada a esse respeito. Só para falar de algumas outras coisas que a gente faz, aqui muito mais em parceria com colegas, do que propriamente resultados meus, mas, só falar um pouquinho de questão de resíduos, da agricultura, para potencial de geração de energia. Se a gente for pensar aqui, só de bagaço de cana, o potencial de geração de energia elétrica, através de termoelétrica, ou seja, de queima direta, combustão direta, está em torno de 12 mil megawatts por ano. Madeira, 3 mil, casca de arroz, e alguns outros produtos em torno de mil. Então, a gente tem 16.350 megawatts. Só para vocês terem uma noção, uma usina de Itaipu, ela gera 14 mil megawatts. Então, a gente está, digamos assim, só pensando em alguns tipos de resíduos, digamos que a gente tem praticamente uma Itaipu, até mais. Claro que existem questões de logística, de localização, de utilização, então tem outros aspectos que têm que ser considerados. mas que isso efetivamente é algo que não pode ser descartado. Mas isso para combustão direta, para queima em caldeira. Mas será que é esse o processo mesmo? O processo, se a gente for olhar do ponto de vista de futuro, da aplicação desses resíduos, está colocado muito mais para o conceito de biorefinaria. O que é isso? É você pegar, através da biomassa, seja ela de resíduo ou não, através da biomassa, seja por processos químicos, deixa eu ver, seja por processos bioquímicos ou termoquímicos, você vai gerar combustíveis, calor, energia, químicos, materiais, ou seja, toda aquela ideia de produção da indústria química baseada no petróleo, também se pensar para a produção de novos materiais, só que a fonte original, biomassa, que é renovável, reciclável e por aí vai. Então, essa é a visão que deve-se ter. E é o que eu imagino, o que eu acredito, um dia, o meu sonho, de que uma usina, essas usinas produtoras de açúcar e álcool, ou seja, um dia. Por enquanto, ainda, elas estão muito longe disso. Mas o etanol, pensando na questão do etanol de segunda geração, você tem, em média, se caso for utilizar a celulose para a produção de etanol, existe um potencial de aumento de produtividade da ordem de 30% por hectare, com a produtividade de biomassa hoje que a gente tem, uso da palhada, mas também, principalmente, de outras fontes, como gramíneas, folhas, poda de jardinagem, outras fontes para a produção de etanol. Isso aí entra, fala, então, tá bom, o que isso tem a ver com resíduos? Tem tudo a ver. Porque, imagina, poda de árvores, só a cidade de São Carlos, por exemplo, poda de jardinagem, gera aproximadamente de 40 a 50 toneladas por dia de resíduos de encarpinagem, para vocês terem uma ideia. Então, de novo, para onde vai esse material? Para aterro sanitário. Aqui, a questão de etanol de segunda geração. Então, você tem toda essa biomassa que fica no campo, hoje em dia não tem mais a queima da cana, graças a Deus. Então, essa biomassa aqui, ela deve se aproveitar de alguma forma. Hoje em dia, inclusive, as usinas já existem sistemas de coleta da palhada que fica no campo, inclusive para queima lá nas caldeiras, para geração de energia elétrica. Mas, a gente pode pensar, na questão de etanol de segunda geração, pensar não somente, então, na questão da cana-de-açúcar, mas pensar em outros tipos de capim, como a braquiária, o capim mombassa, um sorgo. Esse daqui é um capim... Vocês já viram um sorgo desse tamanhinho, talvez, provavelmente. Um sorgo desse tamanho. Existem variedades que foram desenvolvidas na Embrapa? Então, existe uma variedade que foi desenvolvida na Embrapa que chega até 5 metros de altura. Biomassa. Daqui é só biomassa, gente. Aqui é a capim elefante, na pie, também a altura que chega. Então, quer dizer, você não precisa necessariamente ficar dependente da cana-de-açúcar para a produção desses materiais. Então, a gente pegou... Esse daqui foi o trabalho de uma tese de mestrado de um aluno meu. A gente pegou, fez toda a caracterização de celulose, hemicelulose, lignina, cinzas, estão assim no sentido. De saber, esses materiais, eles são muito diferentes uns dos outros do ponto de vista de composição. Comparamos somente as plantas inteiras, fizemos também separação de folha, colmo, o colmo é o... A gente pensa assim como sendo o caule, o talo, exatamente. Então, a gente viu as diferenças, inclusive, entre folha, colmo. Então, a gente fez toda a caracterização desses materiais. E eles são muitos... Todos são gramíneas, são muito similares entre si, o que é bastante interessante do ponto de vista de uma planta produtora. Infravermelho, nós fizemos, como eu falei, fontes de biomassa diferentes de fontes, agora que acabei esquecendo de colocar quem é quem aqui, mas os espectros são muito similares do ponto de vista de estrutura geral, de infravermelho. E aqui, quando a gente pega parte aérea da planta, que é o item A, ou seja, folha e colmo, comparar com a folha e comparar com o colmo, a gente nota que, por exemplo, folha tem o sinal mais intenso de ligação CH, provavelmente pela presença de ceras, que são mais comuns nas folhas. Do ponto de vista, o colmo, ele é mais rico em celulose, em materiais celulósicos, hidrocarbonetos. Esse sinal aqui, a gente ainda está interpretando ele melhor, mas a gente acredita que esteja relacionado à parte de nitrogênio orgânico ou algum nitrogênio mineral, que faz parte de algum material mineral que está dentro da estrutura e que a gente nota também que as folhas são mais ricas do que o colmo e assim por diante. Mas, no geral, eles são bastante similares do ponto de vista estrutural. Mesma coisa, quando a gente trabalhou com o RMM, também fez a comparação, são muito similares, com algumas exceções do ponto de vista da presença de ceras, da intensidade relativa de óleo e ceras aqui, que a gente observa em algumas variedades, mas que, de novo, quando a gente compara folha e colmo, deixa eu ver aqui, colmo, folha e planta inteira, de novo, a gente vê que a folha tem sinais, principalmente de materiais relativos a óleos, graxas, ceras, diferentes, quando a gente compara com o colmo, mas, do ponto de vista de polissacarídeos, também, similaridades muito grandes, porque aqui, todo esse sinal, esse sinal, esse daqui, e esse daqui, é tudo polissacarídeo, são todos os carbonos, C1, C2, C3, C4, C5, C6, presentes na estrutura da celulose. do açúcar, da celulose. Então, também, comparações morfológicas que podem ser feitas, isso daqui, do ponto de vista do como e da folha, a gente vê que existem diferenciações, óbvio, do ponto de vista de estruturação, a folha, ela é bem mais encarquilhada, mas também os vasos que estão presentes, isso também pode ser interessante quando a gente pensa na produção de etanol, porque tudo isso passa por um processo de fermentação, a geração, isso daqui é um trabalho de uma colega nossa, que é a Cristiane Farinas, lá da Embrapa também, nessa fermentação, e o que é o trabalho dela? É pegar fungos nativos e trabalhar com eles para a produção de etanol, fungos que quebram naturalmente a celulose para produzir etanol de segunda geração. Então, ela faz todo um trabalho de recolher, trabalhar, estudar isso e colocar isso dentro de um processo, né? Porque o que você faz? Basicamente, você pega o cultivo do fungo, você faz uma extração, retira, extrai a enzima, utiliza na biomassa para fazer sacarinação, sacaranificação, produz o etanol, pronto. Ou também, você pode ter uma parte do fungo diretamente incluído na biomassa para fazer esse processo. E aí, ela pega, através de alguns sistemas de processo que ela está trabalhando, ela está trabalhando com aspergilos ninja, que é um aspergilo que é o fungo mais comum que tem. Inclusive, ela tem diferenças bastante significativas dependendo do tipo do reator e do trabalho que ela está fazendo. Então, isso ainda tem muito a ver com como se vai trabalhar. Biogás também é uma outra fonte interessante. Se a gente for pensar somente na produção de biogás por biodigestores, anaeróbios, o biogás basicamente é uma mistura de metano e CO2, de óxido de carbono, a gente vai ter um potencial de geração de aproximadamente 10 milhões de metros cúbicos de biogás por dia, o que equivale a mais ou menos 400 toneladas de GLP que vai poder ser utilizada para produção de energia, seja ela térmica diretamente ou produção de energia elétrica. Mas então, o desafio da utilização de biogás hoje está muito com relação a essa mistura de você pegar, melhorar essa relação metano metano de óxido de carbono, hoje em dia você consegue bons biodigestores em torno de 60%, 65% de metano, mas tem-se trabalhado com membranas, geralmente membranas em alta temperatura, em alta pressão para conseguir fazer melhoria dessa relação, mas é um processo caro, a gente está falando de sistemas lá na agricultura, que geralmente são biodigestores de tamanho médio, então, quer dizer, até com relação ao manuseio dessas membranas, como é que isso vai ser feito, tem muito que melhorar. E existem alguns processos também do ponto de vista de biodigestão, que assim, eu não coloquei aqui a rota, mas basicamente você tem a matéria orgânica mais complexa, que vai sendo quebrada para ácidos orgânicos, aí depois chega em uma fase de acetato, e aí nessa fase de acetato, você tem uma rota que gera hidrogênio, CO2, e que depois vira tudo metano, e uma outra rota que gera metano e água. E aí, essa rota de hidrogênio, tem gente que está trabalhando especificamente para aumentar a produtividade de hidrogênio gasoso, aí pensando já em células eletroquímicas para geração de energia, eletrovoltaicas. Então, aí o biodigestor já tinha comentado. Basicamente é isso, então a gente tem o resultado que a gente faz é um trabalho conjunto, como eu comentei, a gente tem parceria com instituições, com universidades, com agências de fomento, estudantes, pesquisadores, e por aí vai. Então a gente agradece a todo mundo e também principalmente agradeço a todos vocês hoje por estarem aqui me escutando. Muito obrigado. a todos. Até a todos. Até a todos. Obrigado.